Olá, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Vagnamara Vida Verde. Hoje, gente, eu vou estar dando umas dicas aqui para você que quer cultivar. Se você aí comprou uma mudinha dessa linda suculenta aqui, que é a colher de cobre, se você comprou uma mudinha e não sabe como cultivar, se é no sol, se é na sombra, se é na meia-sombra, então eu vou estar dando aqui algumas dicas para você que quer saber o local ideal para você estar cultivando sua suculenta colher de cobre e também ensinando como fazer mudas, como você multiplicar aí sua suculenta e ter várias mudinhas, tá bom? Mas antes eu venho pedir vocês, já deixa aquele like aí para fortalecer, para me ajudar e também sinta-se à vontade para se inscrever no canal se você gosta de plantas assim como eu, né? Lógico que eu amo plantas, amo cultivar plantas, amo fazer experiências, ver esses brotos novos nascendo, é maravilhoso! Então, bora lá para o vídeo, gente! Então, gente, essa linda aqui que é a Calanchoi, vou deixar o nome dela aqui na tela, ela é uma espécie de Calanchoi, mas é uma suculenta linda e maravilhosa. Ela tem esse nome, colher de cobre, por ela ter essa tonalidade, os brotinhos dela têm essa tonalidade cobre, essa tonalidade maravilhosa que eu admiro demais, gente, como a natureza é perfeita, né? E ela está cheia de brotos, olha! Olha os brotinhos vindo aqui, que gracinha, gente! Está vindo brotinho aqui, está vindo aqui, olha, cheia de brotinho, já está bem grande. Essa suculenta, gente, ela é uma suculenta que se multiplica, assim, cresce, né? Ela cresce muito rápido, ela tem um crescimento, assim, lindo, né? Ela se desenvolve bastante, fica parecendo até uma arvorezinha, porque ela vai dando vários brotinhos, está vendo? Ela vai dando vários brotinhos e cresce e fica muito linda. Ela, para ser cultivada, assim, para você ter ela bem bonita mesmo, o bom é você estar plantando num vaso maior. Aqui, eu plantei ela nesse vasinho, né? Nesse vasinho reciclado, já está bem... Ela já está bem grande, gente, está muito grande nesse vasinho e já tem que trocar o vaso. Então, ela é uma suculenta que cresce. Quando você compra, ela é uma muda pequena, né? Dá a impressão que ela vai ficar pequena, mas ela cresce, desenvolve muito rápido. O substrato para ela, que eu fiz aqui, gente, foi um substrato terra, carvão, misturei aqui carvão e também esterco bovino. Ela é uma suculenta que não é tão exigente, é uma suculenta, assim, fácil de cultivo, muito fácil de ser cultivada. E onde eu cultivo ela é em meia sombra. Ela pega aquele sol da manhã e à tarde ela pega sombra. Mas, ela pode também ser cultivada no sol pleno, né? Mas, eu vou te falar a verdade, eu dou preferência que você... Eu te indico, né, para você, que você cultive ela em meia sombra. Porque ela está bem bonita aqui comigo, em meia sombra. Então, gente, a minha dica para você, né? Você pode, ainda mais agora nesse verão, então, cultive ela em meia sombra. É melhor, tá bom? Ela é uma suculenta que se multiplica através de estaquias. Você corta aqui um pedacinho dela e coloca no substrato que ela vai enraizar. Aqui você também pode estar arrancando, tá vendo, esses brotinhos aqui? Aqui vai ramificar, ele vai crescer. Então, você pode tirar ele e fazer novas mudas, né? Você pode plantar em outro vaso, cada brotinho desse aqui, se você quiser, tá? E tem uma outra forma, é a muda através das folhas. Então, eu vou estar aqui ensinando agora para vocês, olha. Tá, mas antes de ensinar aqui a forma que eu vou estar fazendo através da folha, eu esqueci de falar sobre a rega. A rega que eu faço nela é sempre que o substrato estiver seco, tá? Então, mantém ela sempre úmida, mas não encharcada. Então, toda vez que o substrato estiver seco, regue, tá bom? Agora, eu vou estar aqui, ó. Eu vou tirar a folhinha, ó. Aqui tem um brotinho lindo, tá vendo? Eu vou estar tirando uma folhinha aqui para estar ensinando a vocês o que vocês fazem. Gente, é muito simples estar multiplicando essa planta. Eu fiz isso, deu uma mudinha linda, eu presenteei a minha mãe com essa mudinha. Ó, eu venho aqui, vou arrancar essas folhas aqui de baixo. Dei preferência arrancar as folhas mais antigas, tá? Ó, arranquei essa folhinha aqui, o que que eu vou fazer? Aqui eu já separei meu substrato nesse vasinho. Aqui tem carvão, aqui tem terra adubada. É uma terra que eu já comprei ela adubada, tá? Simplesmente, gente, eu vou estar fazendo isso, olha. Vem aqui, ó. Só coloca aqui na terra, ó. Enterrou aqui, ó. Pronto. Aí aqui você já pega, já rega, tá? Eu não vou regar agora, mas você já pode regar. Colocou aqui, enfiou essa folhinha aqui. Você já rega ela. E deixa ela em meia sombra. Não deixa ela ficar no sol, não, tá? Deixa ela ficar em meia sombra. E vai regando ela. Que logo ela vai aparecer uns brotinhos aqui, ó. É uma coisa mais linda, é lindo demais. Aí aqui você pode estar fazendo várias. Você pode estar tirando mais uma, colocando aqui do lado. Que aí vocês vão ter muitas, muitas mudinhas dessa linda suculenta aqui. E avisando, gente, que ela pega muito fácil, tá? Ela se raíza muito rapidinho mesmo. E é muito satisfatório o resultado que vocês obtêm através das folhinhas, tá bom? E é isso, gente. O vídeo de hoje é esse. Um vídeo rápido, só dando algumas dicas aí de cultivo. E também ensinando como fazer mudinhas dessa suculenta. Que é muito simples, muito prático, né? Você pode estar tanto fazendo pela folha, tanto pela estaquia. Cortando a estaquia e colocando no substrato, tá bom? Se você aí gostou dessa dica, já deixa aquele like aí se você não deixou. E se inscreva no canal, tá bom, gente? Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.